Pedro Henrique, Lindsay, Gessiane, Pedro Paulo e Douglas, jovem atletas que tiveram a sorte de ter o caminho cruzado com o professor José Adriano, mais conhecido como professor Jabá. Eu penso que o bacana é não só a gente conquistar pódios nacionais e internacionais, mas é a gente trabalhar de forma a desenvolver todos os aspectos da vida das pessoas. Pedro Henrique sempre foi um menino rápido, tão rápido que chamou a atenção de um amigo do professor. Ele me recomendou o meu técnico, o Jabá, que aí desde essa época eu venho treinando com ele. Já são várias medalhas conquistadas em competições escolares. A Lindsay também acumula um monte. Foi numa dessas competições que ela foi vista pelo professor Jabá. Eu fui correr uma prova de 200 metros e aí meu treinador me viu, que é o meu atual treinador, me viu correndo lá, né? E aí ele me convidou para conhecer a equipe dele e para mim, tipo assim, ver se eu gostava disso. E aí eu comecei a treinar. A principal conquista veio na semana passada. Uma medalha de bronze nos Jogos Escolares da Juventude, disputados em Natal, no Rio Grande do Norte. Estou muito feliz que eu consegui essa medalha. Treinei bastante, mas eu acho que eu fiquei muito surpreso de conseguir pegar uma medalha, porque o nível lá estava muito alto. Foi o professor que também juntou o Pedro Paulo e o Douglas. Pedro nasceu com glaucoma e foi perdendo a visão aos poucos. Hoje só tem 5% da visão, mas sempre teve vontade de correr. Descobri que o Jabá fazia esse trabalho com atletas paraolímpicos e fui conhecer e estou aí até hoje. O professor então apresentou o Douglas, que há um ano é o guia do Pedro Paulo. Precisa estar bem sincronizado, ter muita confiança, ainda mais no caso do salto, para não queimar, não errar. Nesse período, a dupla já conquistou várias medalhas em competições paralímpicas, inclusive uma de ouro, num torneio nacional. Ganhamos um ouro no salto em distância e uma prata nos 250 metros rasos. O professor Jabá sabe bem do poder transformador do esporte. Em 2006, chegou a morar 4 meses nas ruas. O esporte foi fundamental para que ele saísse desse caminho. Eu penso que o esporte não é só a parte financeira, a parte profissional. A gente também tem a possibilidade de absorver todos os elementos dos ambientes, competições, a disciplina do treino. Uma das pupilas do professor é a Geisiane, de 17 anos. Há 4 anos, ela pratica luta olímpica. No início, a mãe não queria. Teve um dia que minha mãe estava trabalhando, ela ia chegar tarde esse dia. Aí foi o dia que eu fui, eu fui escondida, sem ela saber. Aí passou uma semana depois, o meu treinador foi lá, conversou com ela, até que ela resolveu deixar ir. Hoje, Geisiane é um dos destaques do esporte em Goiás. Ela também ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Escolares da Juventude. E o professor vibrou muito. Acabou! 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 A equipe do professor tem um nome, Águia Negra. E se depender da garra desses jovens atletas, grandes nomes vão sair daqui. A meta que o meu técnico propôs para mim é até 2024, as Olimpíadas. Vai conseguir? Se Deus quiser. Tem que conseguir. Sorte deles de ter um grande treinador por trás. Às vezes eu penso em desistir, mas ele nunca deixa. Ele é tipo um pai, um treinador, um amigo, um irmão, tudo pra gente. Sorte deles de ter um grande treinador.